Boa noite, boa sexta-feira a todos. Continuando o ensinamento do mês de samba, né? Ele fala da inversão, né? Atualmente eu gosto de falar de agricultura, então eu vou falar da inversão da agricultura, né? Lá em Miratatu, a gente está começando a fazer um trabalho, é o ministro Márcio, né? E a gente está tentando envolver todos vocês, para a gente pegar uma certificação lá daquilo que a gente está fazendo, né? Não existe certificação na grande natureza, né? O que existe é certificação orgânica. Então, você tem que pegar a certificação orgânica, tá? A vantagem que tem é que, para pegar a certificação orgânica, embora seja um processo demorado, a gente não vai ter muito trabalho de ficar comprovando nada, porque a gente não precisa ficar comprando insumo, porque a gente não coloca adubo orgânico, a gente não usa nada daquilo que eles usam. Então, eu acho, como é da grande natureza, até um pouco mais fácil. Mas se a gente for olhar, quando você começa a estudar, eu acho muito interessante as pessoas começarem a estudar essa parte, sabe? de alimentação, agricultura orgânica, e tentar entender, né? A inversão muito grande daquilo que o agro é tech, o agro é pop, entendeu? Para aquilo que é realmente o agro dos nossos atepassados, dos nossos alossos, você entendeu? Hoje, quando se fala assim, olha, é um frango orgânico, para esse frango ser orgânico, ele tem que ter passado por uma série de controles, por exemplo, ele não pode estar comendo aquele milho que vende lá na casa de ração, porque aquele milho é transgênico. Então, ele não pode, se ele comer aquele milho, ele deixa de ser orgânico, então eles perdem a certificação. Os animais têm que ficar pelo menos seis horas no sol, no tempo, digamos, né? Eles têm que ficar livres, entendeu? Os animais não podem sofrer... Estresse. Pode ter estresse, sofrimento para os animais, que interessante, né? Mas não é isso que o agro é tech, o agro é pop, fala. Vocês entenderam? A mesma coisa, vamos falar com a nossa saúde, mas eu não quero ficar falando de saúde aqui hoje, não. Mas é igualzinho, tá? Você pega a planta, você bota adubo na planta, o ser humano toma a vitamina, né? É a mesma coisa? Ela compra aqueles... Hoje, aquelas lojas que vendem aqueles... Suplementos alimentares? Pode. Então, o que que mexe a Selma falar? Está invertido. Foi ensinado o que é isso, mas está invertido. Por quê? Porque o corpo produz aquilo tudo, né? Quando você vê lá no... Bem caipira, por exemplo, que a gente já lá no sítio já teve vaca, sabe? Aquela vaca lá, ela fazia o quê? Ela comia capim. Mas o sangue dela era vermelhinho. Como é que pode, né? Só comia capim, mas nada. E o sangue era vermelho. Então, o corpo da vaca produziu tudo que ela precisava, através da onda, daquele capim que ela comia, sabe? Nós, seres humanos, é a mesma coisa. Eu tenho estado mais disposto ultimamente. Eu tenho comido mandioca. Eu tenho comido muita mandioca. Cada vez ela está mais gostosa. Muito interessante, né? Então, essa inversão, entendeu? De achar assim, ah, eu tenho que comer o vermelho, o amarelo e o azul para poder ficar meu prato balanceado. Não, mas isso é uma forma que se você comer alface todo dia, o teu corpo vai produzir tudo o que você precisa. Então, essa inversão que a gente tem que estar atento. Por quê? Porque o lado do negativo, né, ele vai estar trabalhando cada vez mais, entendeu? Tentando, tentando desviar você do caminho que é o que a gente está procurando seguir hoje. Por quê? Porque assim, a coisa foi afunilando, né? E era do dia já. Então, está afunilando. Então, não está sobrando mais espaço para eles. Entendeu? Então, eles começam a atacar para tudo o que ela ama. Mas a gente, graças a Deus, a proteção e a gestão, a gestão, acho que a gente está muito feliz com o nosso trabalho lá da agricultura, viu? Porque tem um membro, eu não conheço, um membro da internet. Uma pessoa da internet, feliz com o trabalho da gente, mandou um monte de bota para a gente, porque a gente está com umas botas furadas lá, né? Mandou luva, mandou mangueira para regar as coisas lá. Ai, que maravilha. A pessoa da internet, você vê. Então, tem gente que está feliz com o nosso trabalho. E as coisas estão se encaixando, né? Então, a gente chega lá, já conversa, olha, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês fazem aquilo. Ganhou uma roçadeira a mais também. A outra que estava ruim, está funcionando aquela beleza. No penúltimo sábado que a gente foi, eu usei as três roçadeiras, não tinha nenhuma, ela tem três. Beleza, entendeu? Então, tudo se encaixando, né? Está aparecendo a pessoa agora com um carro para disponibilizar, para poder ir com a gente, entendeu? Então, já está tendo mais carro para poder ir. Esse final de semana agora, a gente vai amanhã, vai ter multirão na manhã. Já tem umas 10 a 12 pessoas que já está programado de ir. Tem membro lá de Piruíbe, que deve ir com a esposa, com filhas, com as filhas, entendeu? Para ir lá e indicar. Então, é gostoso que vai esse time todo, né? A gente tem aquele almoço maravilhoso, com o nosso Mola Bonienza, que eu não vou falar quem é, porque diz que a coisa tem que ser oculta, é só para mexer o samba, né? Para poder ter bastante crédito, né? Mas aí, toda vez que a gente vai agora, tem uma pessoa, tem um membro que vai lá, faz o molho e já leva pronto para a gente. A gente vai fazer diferente dessa vez, hein? Vai ser molho com mandioca. A gente vai chegar lá, vai colher a mandioca, vamos cozinhar as mandiocas, e aquele molho vai ser da mandioca, vai ficar uma coisa maravilhosa. Então, é isso que eu queria estar colocando, né? Como as coisas vão acontecendo, entendeu? Então, se não, o Mestre do Selma está feliz porque a gente vai se colocando à disposição, né? É lá, é aqui, tem membro que some um pouco, daqui a pouco o membro aparece, bem na hora que o membro apareceu, estourou a caixa d'água, ele tem mais molejo para subir lá, a gente está ficando meio velho, né, meu? Subiu lá, arrumou o negócio lá, pronto, resolveu. Você entendeu? Então, cada um é utilizado de uma forma. Como é interessante isso, né? Entendeu? Criançada está começando a ficar, querendo ir para lá também, não sei se vocês viram as fotos no Instagram, quem não entrou no Instagram, entrem lá no agro da grande natureza, lá. Porque o criançado entrou no rio, fizeram uma parra, entendeu? Então, eu acho que isso que é legal. E os adultos, ali, conversam com as crianças e mostram o que tem de bacana, o que tem de legal. Então, eu acho que isso é que é interessante, né? Esse mês a gente vai ter dia 15 o culto, culto do Reino do Céu na Terra, o pessoal da Mundial chama culto do Paraníso, né? Então, vai ser dia 15, vamos fazer aqui, tá? E nós vamos ter, sem ser esse domingo, o outro, a gente vai ter o culto mensal. Então, vai ter o culto mensal, vamos ter dois cultos este mês, tá? Então, pra que a gente esteja todo mundo com o coração alegre, feliz, que esse é um mês muito bom, entendeu? Reverendo Minoru Nakahashi, a história da messiânica mundial, Reverendo Minoru Nakahashi, em 1955, junto com o Reverendo Shoda, eles partiram, tá? No dia 15 de junho, eles saíram lá do Japão, de cópia, pra vir para o Brasil. E aí, onde começou toda a parte da difusão, né? O forte da difusão. Tinha vindo uma pessoa antes, mas não vingou. Aquela semente que botou, mas não andou. Quando eles vieram, sim, aquela pessoa depois veio se juntar, e aí a coisa andou, e é o que a gente vê hoje, né? O que tem de messiânico no Brasil. Nós somos pequenininhos aqui no Templo Caminho, mas tem muito messiânico aqui no Brasil inteiro. Eu acho que o Brasil, como a ministra estava falando ontem, né? O farol, ele ilumina pra longe. Então, lá do Japão, veio pra cá, né? Então, aqui foi onde expandiu, e daqui, você vê que foi daqui que foi pra África, voltou pra Ásia. Então, você pega ministros brasileiros, hoje, Reverendo, brasileiros, no mundo inteiro fazendo difusão. Muito interessante, né? A pessoa que era da Mundial sabe disso, ministros viajando aí pro mundo inteiro, fazendo difusão, né? E nós estamos aqui pequenininhos, e a gente espera que vocês também, uma hora, possam estar com as suas difusões também. O negócio é a gente poder expandir, levar o ensinamento de messiânico pra todo mundo. Tá bom? Obrigado, gente. Bom fim de semana. Boa dedicação a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.